Hoje quero lhe presentear com uma borracha para apagar tudo o que te desagrada, uma tesoura para cortar tudo o que te impede de crescer, um frasco transparente para conservar os teus sorrisos, um cofre para aguardar lembranças construtivas e edificantes, e um filme para recordar os momentos mais felizes da sua vida. Bom fim de ano! São os votos do Sintapes. O governo do Rio Grande do Sul decretou hoje que a sexta-feira, 30 de dezembro, será ponto facultativo para os serviços públicos estaduais. A medida atinge todas as repartições públicas do Estado, com exceção da Brigada Militar, que não tem os serviços afetados pela determinação, assim como hospitais e serviços essenciais. A Polícia Civil não realizará atendimentos nesta sexta-feira, estando a Delegacia de Tapes fechada para atendimento ao público. Apesar disso, o plantão da Delegacia permanecerá à disposição para casos de maior gravidade. Já na segunda-feira, 2 de janeiro, os serviços devem ser normalizados.